No episódio anterior... Alô? Alô, Vanessa? Apareceu mais um corpo. Merda. Tá, tô indo pra aí. E aí, rapazes? De que temos? Oi, Vanessa. Isso é como as outras duas encontradas, nua e sem sangue. Oi, Lucas. E aí, nada mesmo? Nadinha, filha. Nenhuma pista aparente. Assim como nas últimas duas. Ou esse desgraçado é bom, ou ele sabe como a gente trabalha. Três moças foram sequestradas e três dias depois seus corpos foram achados. O que acontece é que seus conterrâneos mandaram um pedido pra enviarmos alguém pra traçar o perfil do assassino e ajudar nas investigações. Eu pensei em enviar você se estiver tudo bem. Sim, claro. Quando é que eu parto? Depois de amanhã, no período da tarde. Amanhã pela manhã eu quero que você passe na doutora Joana pra averiguar se tá tudo certo. Você sabe. Política da polícia. Bom dia, doutora. Bom dia, detetive Bajo. Como tem passado? Tudo bem. E quanto às vozes? Elas pararam? Sim, sim. Nem mais uma palavra. Agora sou somente eu. Só eu. Você e essa vergonha de assumir que fala com o fantasma de um pirata? Continue tomando seus medicamentos. Se as vozes voltarem, eu quero que você entre em contato comigo. Pode deixar. O assassino de Caldarias Segundo episódio Aeroporto de Guarulhos, São Paulo Primeira vez em São Paulo e dá pra ver que realmente esse lugar teve muitos imigrantes italianos e portugueses. Ué? Por quê? Você vê a quantidade de mulheres lindas ali fora? E o que isso tem a ver com os imigrantes? Europeias, cara. Elas são as mais belas. Você não vale nada mesmo. Eu não sei o que você tá fazendo aqui ainda. Porque essa tua mente era pra você estar no inferno há muito tempo. Você sabe que eu também não sei porquê eu ainda estou aqui. Mas já que eu estou aqui, é melhor ser útil, certo? Tá certo. Ei, amigo. Táxi. Tem um táxi, cara? Oi, quero sim, amigão. Todo mundo usando aquele troço de chamar carro e você pegando táxi? Não enche. Ô, campeão. Pra onde você quer ir? Estaciona a rosa, por favor. Aham. Tá bom. Olha aí. Uma cabine só pra mim. Ah, aí sim. Isso aí. Deixa eu aproveitar e tirar um cochilo aqui. Ah, e me deixa quieto, hein, cara. Ainda não dormi. Pode ficar tranquila. Ai, me desculpa, moço. Eu juro que eu tentei entrar em silêncio. Eu não queria atrapalhar seu sono. Ah, sem problema. É que a cabine onde eu tava foi invadida por uma família inteira com duas crianças de colo que não param de chorar. Então eu saí pra procurar outra e aí... E achou essa aqui? É, isso. Sem problemas. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Ah, obrigada. Você tá indo pra Caldarias também? Ah, sim. Eu tô indo visitar meu pai. Eu moro em São Paulo, mas eu vou passar um tempo com ele. Bom, então vamos juntos. Digo, não visitar seu pai, mas até a cidade. Eu também estou indo pra Caldarias. A trabalho? Sim, é isso. É, a trabalho. Cara, você é péssimo. A gata praticamente caiu aos seus pés e você faz isso? Gagueja? Fica com vergonha? Desisto. Você é um saco perdido. Meu Deus do céu. Por que eu morri, senhora? Meu nome é Felipe. Felipe Bajos. Eu sou um dos detetives que vieram pra dar uma mão nas investigações. Ah, o caso do maníaco de Caldarias. Só falam disso na televisão? Isso. Você acha que vai demorar muito pra pegar ele? Sinceramente, eu não sei. Mas com toda essa exposição da mídia, é bem capaz que esse assassino já tenha até se mandado à cidade. Ela já tá caidinha por você. É esse sotaque do Rio, cara. Aproveita e fala que você acha ela maravilhosa, que ela é sua. Mas antes, pergunto o nome dela. Ela merece uma tatuagem. Desculpa, qual o seu nome? Stephanie. E você é de Caldarias mesmo? É, eu nasci e cresci em Caldarias, mas eu fui pra São Paulo já tem cinco anos. Vem cá, você acha que os noticiários estão certos? Que é alguém da cidade que tá matando? Geralmente, o assassino é uma pessoa próxima das vítimas, né? Alguém que tem a confiança delas. Por isso, nós fazemos um perfil das vítimas pra achar a conexão com o assassino e tudo mais. Pelo sotaque, você é carioca, não é? Mais ou menos. Eu nasci em São Paulo, mas quando criança, meu pai arrumou um emprego no Rio e toda a família foi pra lá. Então, eu acabei pegando o sotaque, né? Você trabalha com quem em São Paulo? Ah, eu trabalho com organização de eventos. Sabe, casamentos, aniversários, festas, tudo que tiver multidão e mídia. Ah, eu sou avesso a isso, eu não gosto de multidões. Mala grande, hein? Sim, é que eu vou passar um tempo com os meus pais em Caldarias. É, o mercado não tá muito bom em São Paulo no momento, então eu ganhei umas férias forçadas. Foi demitida? Pois é. Mas eu só vou me reorganizar. É uma coisa temporária a saída pra casa. Ah, entendi. Seus pais sabem? Não. Quer dizer, meu pai sabe, minha mãe não. Ela vai endoidar quando souber, ainda mais quando vê a conta do cartão de crédito que tá pra chegar. Ah, nenhuma mãe consegue ficar brava com o filho que acaba de voltar pra casa. Sério, você não conhece minha mãe. Mas isso tá parecendo interrogatório. Vem cá, por acaso sou suspeita? Me diga você. E aí, você é suspeita? Espero que não. Tenho pavor de coisas mortas. Ei, isso ofendeu! Ah, agora vamos falar de você. Saiu de São Paulo, foi pro Rio, virou policial, e agora voltou pra solucionar um crime em uma cidadezinha do interior. Acho que eu vou escrever sobre isso no meu blog. Dá pra fazer um filme com isso. Nossa, não, acho que o filme sobre minhas aventuras não vai dar dinheiro, não. Mas colocaram o Keanu Reeves pra interpretar, pode ser, quem sabe, né? Então, o que te levou a virar um detetive importante pra vir ajudar a desvendar esses assassinos Eu? Eu sou fascinado pela mente desses caras. Não, brincadeira. Meu pai era policial, então eu acabei seguindo essa carreira. E eu gosto de ajudar, eu gosto de desvendar e pegar esses caras. E nesse caso, nós podemos dividir os assassinos e seriais em dois grupos. Os que estão nisso pela atenção, esses eles querem ser pecos. Eles deixam pistas, esfregam na cara da sociedade que estão ali e que vão matar. Ah, é? E qual o segundo grupo? Aí é o pior tipo. Aquele que mata por vingança ou algum motivo mais banal. Normalmente esse assassino ele não quer ser pego. Ele é minucioso. Mata e ponto final. Algumas pesquisas indicam que existem mais de um milhão de sociopatos desse tipo soltos por aí. Agora imagino tantos assassinatos que aconteceram e ninguém sabe. Você sabe como impressionar uma garota, nerd? Você já pegou algum desses? Já. Como foi? Não foi bonito. Muita gente se machucou. Bom, é melhor mudarmos de assunto porque essas coisas atraem. E eu estou justamente pedindo aos céus para que esse cara seja do primeiro tipo. Tchau, Stephanie. Obrigado pela companhia, tá? E curta bastante seus pais, hein? Tchau, Felipe. Obrigada. E boa caçada. Valeu. Detetive Bádio? Sim. E você deve ser a policial Vanessa, encarregada do caso, certo? Sim, sim. Nós vamos trabalhar juntos para pegar esse desgraçado. Alguma novidade acerca do caso? Encontraram algo no parque? Temos novidade sim, mas não no parque. Achamos algo na garota, mas não divulgamos nada ainda. É melhor a gente conversar na delegacia. Parece que o assassino gosta de um espetáculo. Por que diz isso? Ele deixou alguma mensagem? Delegacia. Departamento da Polícia Civil de Caldarias, São Paulo. Essa delegacia é melhor que aquela coisa do Rio de Janeiro. Bom dia, pessoal. Detetive Bádio, esses são o Capitão Fabiano e o Oficial Lucas, nosso perito. Vanessa, bom dia. Pessoal, esse é o Detetive Felipe Bádio, enviado para nos ajudar no caso. Capitão, sargento. Bom dia. Bom dia. Pode sentar, Detetive. É vontade. Ok. Vanessa? Bem, como o senhor pode ver, temos aqui o mural de fotos das vítimas e todo o material já pesquisado e levantado sobre o caso aqui nessa mesa. Bom, Detetive Bádio, nós não achamos nada nas duas primeiras vítimas. Pediu ao Capitão Fabiano e ao Lucas para fazerem uma nova varredura nos laudos, para ver se achamos algo de fora. Mas o desgraçado ou está gostando do circo que ele armou, ou ele é completamente maluco. Durante a limpa do local, um dos peritos achou embaixo do corpo um chaveiro com mapa de caldarias, daqueles que se compra na entrada do parque. Nós fizemos uma busca por toda a escultura e um dos nossos policiais encontrou um envelope. E dentro dele havia esse bilhete. A tudo devoro. Feras, aves e plantas. Asso e ferro nada são para mim. Pessoas eu abato dia a dia. Cidades eu arruino. Montanhas eu diminuo. O que sou eu? E o que isso quer dizer? É o que esperamos que você nos ajude a descobrir. Nós temos uma lista de pessoas desaparecidas que batem com o perfil das vítimas. E não sabemos o que pode acontecer com elas. Por isso precisamos ser rápidos. Por onde você gostaria de começar? É... É... Primeiro eu gostaria de visitar os locais onde os dois primeiros corpos foram encontrados. E envia essa mensagem para a Polícia Federal. Talvez eles já tenham passado por algo parecido, então pode ser que eles possam ajudar. E eu gostaria também que três ou mais agentes fossem designados para poder procurar o significado dessa mensagem, só para isso, mais para nada. Se é uma pista, deve servir para encontrarmos algo que nos leve ao assassino ou a próxima vida. Então mãos à obra. A oficial Vanessa será sua guia enquanto permanecer aqui. Se precisar de algo, ela vai providenciar. E oficial Lucas, providencia outros agentes para ajudar a decifrar a mensagem? Tá, ok. E aí, onde é que você quer ir primeiro? No planetário ou na ponte? Bem, pelo GPS aqui a ponte é mais próxima daqui, né? Então vamos logo lá primeiro. Eu acho que você precisa falar com o pai da vítima. Você sempre faz isso. Enquanto a gente vai, o pai da primeira vítima é o Sr. Antônio, certo? Uhum. Deixa eu só dar uma ligada para o Sr. Antônio. Olha, Bádio, nós já conversamos com os pais da vítima. E se alguma coisa ser descoberta, tenho certeza que não será lá. Não, tudo bem. Eu só preciso confirmar uma coisa. Ok. Alô? Oi, alô. Poderia falar com o Sr. Antônio? Sim, sou eu. Oi, Sr. Antônio, meu nome é Felipe Bádio. Eu sou investigador especializado em assassins cereais e eu vim para ajudar no caso da sua filha. Peço desculpas mais uma vez pelo incômodo. Mas, infelizmente, eu preciso fazer algumas perguntas ao Sr. E, se possível, também à sua esposa. Não, chega, chega. Já respondemos um monte de perguntas para os outros policiais. O que mais vocês precisam saber para prender esse monstro? Quantas famílias vocês vão deixar ele destruir, hein? Olha, Sr. Antônio, nós estamos fazendo o possível e o impossível para poder prender o responsável por esses assassinatos. E por isso que eu estou ligando para o Sr. Eu acredito que o assassino tenha premeditado isso, deixando alguma pista próxima à primeira vítima. No caso, que é a sua filha. Por isso que eu preciso saber, a Fabiana, ela recebeu algum bilhete ou flores antes de desaparecer? Algum presente? Ou o senhor notou algo fora do normal acontecendo antes do sequestro? A Fabiana não conversava comigo sobre os namoricos dela. Mas Samira, minha esposa, disse que ela não estava de caso com ninguém. Minha filha sempre foi estudiosa, queria ser cientista. Ela sempre dizia que o futuro estava lá no céu. Então era normal ela receber encomendas da capital. Ontem mesmo, chegou um pacote com os livros de lá. Entendo. E antes dela desaparecer? Ela recebeu alguma encomenda? É... Só um minuto. Tá maluco? O que você está fazendo? Calma, calma. Você vai ver. É... Aqui. Uns dias antes dela desaparecer, chegou esse pacote. É um livro. Ela ligou pra saber se tinha sido engano, mas... Disseram que foi um presente comprado via internet. A polícia até tentou rastrear o mandante, mas... Não descobriu foi nada. Falaram que foi comprado com um tal de... É... Bitcoin. O senhor poderia me informar só qual é o nome desse livro? O nome do livro? Ah... Deixa eu ver... É... A culpa é das estrelas. O senhor se incomodaria se eu enviasse uma viatura aí pra poder buscar esse livro pra mim? Olha, quer saber, detetive? Isso não vai trazer a minha filha de volta e nem vai diminuir a dor que estamos sentindo. Então, pode levar. De toda forma, assim que minha Samira recuperar as forças, nós... Nós vamos doar tudo mesmo? Então, não tem problema. É, realmente não vai trazer a sua filha de volta. Mas te garanto que vai nos ajudar a capturar o animal que fez isso com a sua menina. Assim espero, detetive. Você pode me dizer o que foi isso? Você sabe muito bem que nós não devemos nos envolver com vítimas ou com os parentes delas. Você conhece o livro A Culpa é das Estrelas? O senhor Antônio disse que a filha recebeu esse livro poucos dias antes de desaparecer. Essa era a mensagem que o assassino mandou antes de sequestrar e matar a Fabiana. Pelo visto, ele estuda a rotina das vítimas. A pista dessa vez é a área das estrelas do planetário, que era um local que ela frequentava bastante. Se ele conhece o hábito de cada uma das vítimas, ou é alguém conhecido delas, ou é obcecado por elas. Exatamente. A pessoa que a gente procura pode ser algum conhecido. Você acha que a Central consegue levantar o colégio que as vítimas estudaram na infância e no ensino médio? No caso, é o nome de cada aluno. Todo mundo. Cada aluno das turmas. Levantar se elas tinham amizade entre elas, se elas tinham amigos em comum. Tudo isso. Atenção Central, não escuta? Aqui é detetive Vanessa. Eu quero, a partir de agora, todas as informações das vítimas. Quero onde elas estudaram, na infância, no ensino médio. Eu quero todas as informações de todos os alunos, todos os colegas de classe, do ensino médio, da infância. Todas as informações agora. É urgente. Vou precisar também que você envie alguma viatura na casa das outras vítimas. Pra ver se elas receberam alguma coisa antes de serem sequestradas. Qualquer coisa. Qualquer presente, brindezinho, ligação, qualquer coisa. E por que não vamos lá agora? Não, vamos pra outro lugar. Esquece a ponte. Vamos lá depois. Se tem um lugar que pode ter uma outra pista completando essa, é o Planetário. Você acabou de ouvir O Assassino de Caldarias. Episódio 2. Um audiodrama do podcast O Rolândia. História original de Gabriel Garbi, do podcast A Taverna do Birrou de Cego. Roteiro e adaptação, William de Souza. Edição e mixagem, William de Souza. Com as vozes de Aline Pagotto, como detetive Vanessa. Leonardo Costa, como capitão Fabiano. William de Souza, como detetive Felipe. Bergues, como Francis Drake. Shelley Poisson, como Stephanie. Paulo Rodrigues, como perito Lucas. Tandari Silva, como Sr. Antônio. E Davi Cardoso, como taxista. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E até o próximo episódio. Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em willwho.com.br E volte sempre. O Rolândia te espera. A Rolândia te espera. Tchau, tchau.